Salve, salve rapaziada! No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco sobre o ritmo mais tocado do Brasil na atualidade, a pisadinha. Tudo vai começar com essa virada. Mais uma vez, agora bem lento. Como vocês viram, é só duas notas por peça. Agora o groove. Primeiro a gente vai começar com essa sequência abrindo o chimbal. Então são três notas. Um, dois, três. Um, dois, três. E abre o chimbal na terceira. Agora nós vamos colocar o bumbo no número um dessas três batidas. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora vai entrar a caixa e ela lembra uma espécie de uma clave. Você pode fazer esses acentos de ouvido mesmo. Nem precisa de partitura, nem nada. Então ficou assim. E aí E aí